Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. Então, neste momento, encontre um lugar confortável e tranquilo onde você possa relaxar e permitir que essas afirmações possam mergulhar profundamente em sua mente subconsciente. Não há necessidade de prestar atenção a essas afirmações, pois elas serão absorvidas pela sua mente naturalmente. Essa reprogramação mental com certeza é a atividade verdade. Agora, se você deseja uma solução completa que irá programar sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, sim, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu tenho muito dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu tenho muito dinheiro e sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu tenho oito dinheiros para superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 2. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 3. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 4. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. 5. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 8. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 9. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 10. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 11. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 11. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 11. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 12. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. 12. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 13. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 13. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 14. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 15. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 15. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 16. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 16. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 17. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 17. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância de minha vida. 18. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 19. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 20. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 20. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 21. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 21. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 22. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 23. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 24. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 24. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. 25. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 27. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 27. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 28. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 29. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. 29. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 30. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 30. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 31. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. 32. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 33. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 33. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 34. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 34. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 35. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 35. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 36. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 37. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 38. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. 39. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 39. Eu crio riqueza. 40. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 40. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 40. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. 41. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 41. Eu tenho muito dinheiro para as necessidades e erros rapidamente e sem esforço. 42. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 42. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 42. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida, 43. O dinheiro me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 43. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 44. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 45. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 45. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 46. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 46. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 47. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 47. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 48. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 48. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 48. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 49. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 49. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 50. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 49. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 50. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 50. Eu tenho muito de sensação e superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 50. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 51. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante de minha vida. 51. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 51. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 52. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 52. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 53. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 53. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 54. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 55. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 55. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 55. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 55. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 56. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 57. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 57. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 58. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 59. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. 59. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 59. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 60. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 60. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 61. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 62. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve. 61. Me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 62. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 63. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 63. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 64. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 64. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 64. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 65. Eu tenho muito dinheiro. 65. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 66. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 66. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 67. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 67. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 68. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 68. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 69. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 69. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 69. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 69. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 70. Eu tenho muito dinheiro para as necessidades dos outros. 70. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 70. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 70. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 71. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 71. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 72. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 72. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 73. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 73. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 74. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 74. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 75. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 75. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 76. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 76. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 77. Eu sou capaz de superar desafios e sem esforço e muito para as necessidades dos outros. 77. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 78. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 78. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 79. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 79. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 80. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 80. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 80. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 80. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 80. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 80. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80. Eu tenho muito dinheiro para superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 81. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 81. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 81. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 81. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 81. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 81. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 82. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 82. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 83. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 83. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 84. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 85. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 85. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 85. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 86. Eu crio riqueza e eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 86. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 87. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. 87. Eu uso a vida e a vida daqueles ao meu redor. 87. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 88. Eu tenho muito dinheiro para superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 88. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 89. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 89. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolveu. 89. Eu me devolvo esta ajuda de formas extraordinárias. 89. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 90. Eu tenho há muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 90. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 90. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 90. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 90. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 90. Eu tenho muito dinheiro. 90. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 91. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 91. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 91. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 91. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 91. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 91. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 92. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 92. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 93. Eu tenho muito dinheiro para superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 94. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 94. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 94. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 95. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 95. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 95. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 96. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 96. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 96. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 97. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 97. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 97. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 97. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 98. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 97. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 98. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 97. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 98. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 99. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 99. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades e sem esforço. 99. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 99. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 99. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida se devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 99. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 99. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 99. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 99. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 99. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 99. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 99. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 99. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 99. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 99. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 99. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 99. Sim, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 99. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 99. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 99. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 99. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 99. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 99. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 99. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 99. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 99. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 99. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 99. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 99. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 99. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, sim, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, ela trai uma abundância em minha vida. 100. Eu sou capaz de superar desafios e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu tenho muito dinheiro e eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu crio riqueza. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem surtir. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância de minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha agenda. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu crio riqueza. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu tenho muito dinheiro e sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu sou capaz de superar desafios e muito para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu sou capaz de superar desafios e muito para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu crio riqueza. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu crio riqueza. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu tenho muito dinheiro e eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu tenho muito dinheiro para as necessidades dos outros. 100. Eu tenho muito dinheiro para superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 2. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. 5. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 6. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 8. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 9. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade. 10. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 10. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 11. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 12. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 13. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. 14. Eu sou capaz de superar desafios e muito para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 15. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 15. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 15. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 16. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da bondade. 17. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 17. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 18. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 18. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 19. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. 20. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 21. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 21. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 22. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 23. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 24. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 24. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 25. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 26. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. 27. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 27. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 28. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 29. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 29. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 29. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 30. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 31. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 31. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 32. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 32. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 33. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 34. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 35. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 35. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 36. Eu tenho muito dinheiro para as necessidades dos outros. 37. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 38. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 39. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 39. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida se devolve a esta ajuda de formas extraordinárias. 39. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 40. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 41. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 41. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 41. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 42. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 42. Eu tenho muito dinheiro. 43. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 44. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 44. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 45. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 45. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 46. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 47. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 45. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 46. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 47. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 47. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 48. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 49. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 49. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 50. Ao viver o meu propósito, isso não atrai abundância em minha vida. 50. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 51. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 51. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 52. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. 52. Eu uso a vida e a vida daqueles ao meu redor. 53. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 53. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 54. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 55. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 55. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 55. E a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 55. Ao viver o meu propósito, ela atrai abundância em minha vida. 55. Eu sou capaz de superar desafios e muito para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 56. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 56. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 57. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 57. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 58. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 59. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 59. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 60. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 61. Ao viver o meu propósito, sim, eu atrago abundância em minha vida. 61. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 62. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 62. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 63. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 63. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 64. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 64. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 65. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 65. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 66. Ao viver o meu propósito, ela trago abundância em minha vida. 67. Eu sou capaz de superar desafios e sem esforço. 67. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 68. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 68. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 69. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. 69. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 69. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 69. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 70. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 70. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 70. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida... 70. Eu me devolvo esta ajuda de formas extraordinárias. 71. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 71. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 71. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 71. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 72. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 72. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 73. Eu tenho muito dinheiro... 74. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 74. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 75. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 75. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 75. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 76. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 76. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 77. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 77. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 77. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 78. Eu tenho muito dinheiro para as necessidades de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 79. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 80. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 79. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 80. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 80. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 80. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 80. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 81. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 81. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 82. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 82. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 83. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 84. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 85. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 86. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 86. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 87. Eu tenho muito dinheiro para as necessidades dos outros. 87. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 87. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 88. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 88. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 89. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 89. Eu sou capaz de superar desafios e muito para as necessidades dos outros. 89. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 90. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 89. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 89. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 89. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 90. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza. 90. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 90. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 91. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 91. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 92. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 92. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 93. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 94. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 94. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. 95. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre. 95. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 95. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 96. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 96. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 97. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 97. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 98. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 99. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 99. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 99. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. 99. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 99. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 99. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 99. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 99. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 99. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 99. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 99. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 99. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 99. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 99. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 99. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 99. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 99. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha agenda. 99. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 99. Sim. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 99. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 99. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 99. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 99. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 99. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 99. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 99. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 99. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 99. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 99. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 99. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 99. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 99. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 99. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 99. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 99. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 99. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 99. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 99. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 99. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 99. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 99. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 99. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 99. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 99. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 99. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante de minha vida. 99. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 99. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 99. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 99. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 99. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 99. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 99. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 99. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 99. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 99. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 99. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 99. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 99. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 99. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 99. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 99. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 99. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 99. Eu tenho muito dinheiro para superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 99. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 99. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre riqueza. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu crio riqueza. 100. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 100. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre riqueza. 100. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 100. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 7. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 8. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 9. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 10. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 10. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 11. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 11. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre riqueza. 12. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 12. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 13. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 14. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 15. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 15. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 15. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 16. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 16. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 17. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 18. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 19. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 19. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 20. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 20. Eu sou capaz de superar desafios e muito para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 21. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 21. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 22. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 22. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 23. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as minhas necessidades. 24. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 25. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 26. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 27. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 27. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 28. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 29. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 29. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 30. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 31. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 31. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 32. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 32. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 32. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 33. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 35. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 35. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 36. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 37. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 37. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 38. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 39. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 39. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 40. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 41. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 41. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 42. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 42. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 42. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 42. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 43. Eu tenho muito dinheiro e sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 45. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 46. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 47. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 47. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 48. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 49. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 49. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 49. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 49. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 50. Eu tenho muito dinheiro e sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 50. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 50. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 51. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 51. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 51. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 52. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 52. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 53. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 54. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 54. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 55. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 55. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 55. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 56. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 57. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 57. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 57. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 58. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 58. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 59. Eu tenho muito dinheiro para as necessidades de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 59. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 60. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 61. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida se devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 61. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 61. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 62. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 62. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 63. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 64. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 64. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 65. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 65. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 65. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 66. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 66. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 67. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 67. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 68. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 69. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 69. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 69. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 69. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 69. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 69. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 69. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 69. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 69. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 70. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. 70. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 70. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 70. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 71. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 71. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 71. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida, 72. A vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 72. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 73. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 73. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 74. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 75. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 75. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 76. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 76. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 77. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 77. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 77. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 77. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 78. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 78. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 79. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 79. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 79. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 80. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 80. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 80. Ao viver o meu propósito, ela trai abundância em minha vida. 80. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 81. Eu deixo de ser muito rico. 81. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 81. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 81. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 81. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 82. Eu tenho muito dinheiro para as necessidades de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre riqueza. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, isso não atrai abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem uso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre riqueza. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, atrai abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sim, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu tenho muito dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e erros mais rapidamente, rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros mais rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha agenda. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve e esta ajuda de forma extraordinária. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu crio riqueza. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro primeiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de forma extraordinária. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 5. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 6. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 7. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 7. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 8. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 8. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 8. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 9. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 10. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 11. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 11. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 12. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 13. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 13. Eu crio riqueza. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 14. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 15. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 15. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 16. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 17. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 17. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 17. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 18. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 19. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 19. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 20. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 21. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 21. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e sem esforço. 22. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e sem esforço. 23. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 24. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 25. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 25. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 26. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 27. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 28. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 28. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 29. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 29. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 29. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. 30. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 30. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 30. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 31. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 31. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 32. Eu uso o meu dinheiro para o melhor do nosso corpo. 32. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 33. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 34. Eu tenho muito dinheiro para as necessidades. 35. Eu tenho muito dinheiro para as necessidades e muito para as necessidades. 35. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre riqueza. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu crio riqueza, portanto, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu crio riqueza. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu tenho muito dinheiro e eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o seu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre conforto e alegria. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre conforto e alegria. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. E sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu crio riqueza. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu crio riqueza. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida se devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Sim, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu tenho muito dinheiro. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem próximos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu crio riqueza. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 5. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 7. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 7. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Minha vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. 8. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu crio riqueza. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Sim, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sim, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu crio riqueza. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu crio riqueza. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu tenho muito dinheiro e sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu crio riquezas. Eu crio riquezas. Eu crio riquezas. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu tenho muito dinheiro, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem surtir. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraso abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu tenho sete e quaisquer coisas e erros rapidamente e sem sucesso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre conforto e alegria. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraso abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre conforto e alegria. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraso abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraso abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraso abundância em minha agenda. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu crio riqueza e eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraso abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu crio riqueza e a minha riqueza se expanda e com conforto e alegria todos os dias. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraso abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre riqueza e eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante de minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraso abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre riqueza e alegria. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraso abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre riqueza e alegria todos os dias. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atraso abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre riqueza e alegria todos os dias. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza e, portanto, sou sempre riqueza. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre riqueza. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu crio riqueza, portanto, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre riqueza e alegria todos os dias. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu pergunto que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre riqueza e alegria todos os dias. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre riqueza e alegria todos os dias. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve esta ajuda de formas extraordinárias. Ao viver o meu propósito, eu atrago abundância em minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Ao viver o meu propósito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço.